A Polícia Civil aqui de Três Lagoas está em busca de uma mulher que furtou e vendeu móveis de duas residências aqui de Três Lagoas. E o que chama a atenção, gente, é que nos dois casos aí, os proprietários foram ajudar essa mulher com abrigo. A gente acompanha os detalhes deste caso agora na reportagem do Israel Espíndola. Sofá, cama, máquina de lavar e até um notebook. Os móveis e o aparelho eletrônico foram recuperados depois que a vítima registrou o boletim de ocorrência. E durante a investigação da Polícia Civil, a surpresa, mais uma vítima da mesma autora. Houve um registro de um BO de furto lá no Jardim Alvorada, que foi registrado pela 2ª Delegacia de Polícia. E a gente estava não sabendo aí desse fato. E o pessoal lá, o delegado do 2º EP, doutor Ricardo Cavanha, foi fazer o levantamento lá e se chegou na possível autora. A qual teria informado, ou por telefone, de alguma maneira ele conseguiu levantar, que os produtos furtados, geladeiras, quase uma mudança de uma casa no Jardim Alvorada, estaria numa casa aqui no Jardim, no bairro Interlagos, que já era do 1º. Mas a gente ainda não sabia. Eles foram à procura dessa senhora, da proprietária da casa do Interlagos. Ela informou que não sabia de nada, levou para os policiais até a casa dela, porque a suposta autora teria dito que os produtos estavam lá. Chegando na casa, ela teve uma surpresa. Os produtos não estavam lá, além dos produtos não estarem lá, os que foram furtados no Alvorada, ela deparou com a casa arrombada lá, os produtos dela também tinham sido furtados. Geladeira, notebook, vários outros produtos tinham sido furtados também. A autora do furto é uma mulher de 27 anos que fez duas vítimas aqui em Três Lagoas. Uma aqui no Jardim Interlagos e outra no Jardim Alvorada. Os móveis, ela acabou vendendo para uma loja de móveis usados e fugiu para a Birigui. De acordo com o delegado, a vítima teria se sensibilizado e dado abrigo a esta mulher. E quando percebeu, seus móveis haviam sido furtados. Essa moça tem 27 anos e a gente está buscando informações dela no estado de São Paulo. Ela mora aqui, não tão longe aqui de Três Lagoas, uns 160 quilômetros mais ou menos. E diz que depois que ela vendeu os produtos, recebeu desse dono dessa loja, ela pegou um ônibus aí e viajou para o estado de São Paulo. E a gente está levantando esses detalhes, né? A princípio não pedimos a prisão porque a gente tem que buscar detalhes, saber todos os detalhes, mas ela pode sim ser presa preventivamente. O delegado que investiga o caso alerta as pessoas que aproveitam para tirar vantagens e compram produtos furtados ou roubados. Receptação é crime. Então, é um perigo isso aí, né? Infelizmente as pessoas vêm aqui e a gente acaba fazendo o BO. Muitos estão sendo até autuados em flagrantes por comprar, sabendo que aquele produto não é aquele preço. Quando chegar uma dúvida, pode até ligar na delegacia, porque já tinha um BO registrado. Então, esse rapaz, eu acredito que não foi inocente, por isso que foi registrado um BO de receptação, ele vai responder também. E, no caso, às vezes, a pena pode ser até maior do que o furto. Você furta um produto, vende numa loja, que ela compra o produto para negociar, chama receptação qualificada, que a pena é maior do que o furto. Então, tome muito cuidado aí. O pessoal, o trabalho honesto, que queira saber a origem do produto, não tem problema nenhum, pode trabalhar tranquilo. Mas, se comprar produto furtado ou roubado, pode ser até preso e vai responder uma pena muito alta.